Tudo passa Banda tá na cara trazendo os sucessos do Pará pra todo o Brasil Banda tá na cara Vai, Jair, vai! Vem, vem pra mim Agora, amor, vem ficar comigo Te quero, onde for, não sei viver Essa solidão Hoje eu vou sair Esses verdes de zero e som Vem de Juninho a detonar O povo super top Do you run? Do you run? Dance in my hand when you run, do you run? No H de Fogo DJ Zé, me seja o Ninho, agora eu vou Levanta a mão, bate pop e faz o S DJ Zé, me seja o Ninho, agora eu vou Vem curtir esse som, arrasta o povo super top Vem curtir esse som, arrasta o povo super top Vem curtir esse som, arrasta o povo super top Vem curtir esse som, arrasta o povo super top Faz o sucesso, tá na cara! Banda tá na cara! Vem curtir esse som, arrasta o povo super top Minha luz, inspiração Que me seduz, vem tentando Com o seu olhar, com suas mãos a me tocar Toda vez que escuto a sua voz, meu coração bate veloz Muitos minutos pra te encontrar Vem vazio a me torturar, me faz sofrer Você não está te esperando Vem me amar Louco pra te ver E quero te sentir E te dar todo o meu prazer Tá na cara, na batida! Tá na cara, na batida! Seu jeito de me amar Faz você Meu eterno amor Não me insiste Ao mundo inteiro Ao mundo inteiro vou dizer Que o nosso amor é pra valer Te entreguei de coração A ser feliz nessa paixão Sou um dos coelhentos Sou um dos coelhentos Meu amor Te amo tanto Você nasceu pra mim Meu esse coelho I love you Sou um dos coelhentos Meu amor Meu amor Te amo tanto Você nasceu pra mim Meu esse coelho I love you Meu esse coelhentos Que um dia Eu sonhei Ao mundo inteiro Seu jeito de me amar Me faz louco ver Meu eterno amor Vou viver sem ser Ao mundo inteiro Ao mundo inteiro vou dizer Que o nosso amor é pra valer Me entreguei de coração Pra ser feliz nessa paixão Sou um dos coelhentos Meu amor Te amo tanto Você nasceu pra mim Meu esse coelho I love you Sou um dos coelhentos Meu amor Te amo tanto Você nasceu pra mim Meu esse coelho I love you Banda tá na cara Banda tá na cara Banda tá na cara Titi 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 Vamos dançar, vamos dançar Vai, 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 vai Para dançar Titi 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 têm Dança Créu tem que ter disposição Pra dançar Créu tem que ter habilidade Pois essa dança, ela não é mole, não Vamos confessar, seu C-C-5, C-C-5, C-C-5 Pra dançar Créu tem que ter disposição Pra dançar Créu tem que ter habilidade Pois essa dança, ela não é mole, não Você sabe? Número um Créu Número dois Número três Número quatro Número cinco Bota pra descendo, rapaz Pra dançar Créu tem que ter disposição Chama a dançar Créu A habilidade Pois essa dança, ela não é mole, não Só o C-C-5, C-C-5 Pra dançar Créu Atenção, uma capa branca na primeira aí Número dois Racha, 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 Racha Número três Número três Tau, tau, tau Cuatro, quatro, quatro Cinco Cicou Grrrr 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 Banda tá na cara 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 Mais uma vez Banda tá na cara Banda tá na cara Banda tá na cara Banda vai Banda tá na cara Banda tá na cara Banda tá na cara